O que é que é a sua preparação, Bruno? Agora, sábado e domingo, para se preparar, porque depois se junta, tem que pegar o vídeo. Com certeza, mais uma vez, bom dia, Brasil. Preparação, muita água, luta, maçã, muita reza, os familiares, os amigos de volta da gente, e uma sensação de ser, para tudo correr bem. Esperar que, conforme a gente estará de tempo pronto, com certeza vai ser. Muito obrigada pela sua participação. E a gente vai surgir mais um pouquinho da nossa reunião. E a senhora está reunido com a gente. E a senhora está reunido com a gente. E as sete escolas vão abrir hoje, a primeira noite do destino do grupo especial, os detalhes em um instante só. agora, 8h21. Tchau. 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 Duvindo o...... Também um bem novo na bateria da Gaviões da Fiel. O pessoal é craque nessa história de... paradinha. Mas o que pesado dos segundos é na Amelie from Vila Martinsileurs. A prática não dá certo, precisa de muita, muita afinação, não é isso, galera da Vila Maria? Se eu não afinar direito, já começou errado. Ação maior começou certo, se incorporando novidades. É a invasão dos instrumentos africanos. Esse instrumento aqui chama-se Gimben. A ideia de Casa Verde, adotou esse instrumento aí, com sotaque caribeiro. O nome? Guira. Esse é um armador esquerdo, que é um instrumento, que é um instrumento, que é um bico-dominicano, que é um instrumento, que a gente usa pra tocar húmia, salsa, merende. É pra inovar, na maior tacada desse, como é que chama mesmo? É o Senhor, ou então Quinto. O que eu falava hoje em dia, é que ele tem o fundamental. Então, o nosso estudo, daí é pra ser aplicado em qualquer tipo de música. Ah, os surfos rudimentários vieram pra fazer a diferença com o Tuskidum da Rovers de Ouro. A bateria da arca, a gente, o que eu falava pra pensar, uma sensação do ar, que é uma vez que está na alta, então não é nenhum instrumento diferente. Também a preta do discurso, daí você pode dizer, ah, é a rainha, a rainha, linda, mas a lançaria que vem ao lado dela. O que foi? O que foi? E no curso especial pela primeira vez, não tem uma preta. O que foi? A preta é a preta, não tem que ligar na união. A rainha vai pra avenida com um barco de um de sete mesmo. Então, a gente tem que ir com calma, ter um ouvido bom e ensaiar muito. E se você pensar que a pessoa está com dificuldade pra tocar, aí você passa uma técnica pra ela. É assim, vou correr, correr por quê? Vou correr, correr por quê? Ah, tá. Vamos ler então. Euzinha, vou lá arriscar aí. Travado, se quiser estilar. Ó! As baterias na espécie da escola de São Paulo, nós encerramos esta edição. Um bom fim de semana e bom carnaval. Uma ótima sexta-feira pra você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira de carnaval aqui no Bom Dia. A gente despede suas imagens da semana. Uma ótima sexta-feira de carnaval. Uma ótima sexta-feira de carnaval. Uma ótima sexta-feira de carnaval. Bom dia, Brasil! O pergamento foi o futuro Brasil. Crédito para você ter um ano mais tranquilo. Mais você. Oferecimento Clínica Solar. A vida precisa ser reinventada a cada dia.